Desafio do like de hoje é você deixar o like aqui e falar qual o seu maior medo de infância. Sabe aquele velho do saco, ou... Mãe, quais são os bichos que tem aí? Bicho papão. Qual o outro que tem aí? Velho do saco, bicho papão, itchacoisa. Qual que é a coisa que mais você sentiu medo durante a sua infância? Eu tinha medo de um bichito chamado unhudo. Você não sabe o que é unhudo? Não queira saber, mas eu li uma história uma vez que tinha esse bicho e até meus 15 anos de idade eu morria de medo unhudo. Loira do banheiro, chupa cabra. Chupa cabra é bizarro mesmo, eu teria medo de chupa cabra. Fala seus lindos, tudo bem? Boas vezes começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia de passar terror. Ah, mas esse vídeo não é sexta-feira quando eu tô assistindo, mas a live onde a gente assistiu isso aqui aconteceu numa sexta-feira, 10 horas da noite. E pra você que não sabe, as lives agora acontecem em outro canal. Aí no primeiro link da descrição vai ter o canal onde as lives vão acontecer a partir de hoje, todo de 8 horas da noite, viu? Se inscreve lá. Já vou deixar o like e a estrada amaldiçoada. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai pra uma lenda totalmente diferente de todas que a gente já foi até hoje. Tá um clima bem estranho, tá ligado? Tá um clima, vamos dizer assim, esquisito. Porque hoje a gente não vai em uma casa abandonada, nenhum lugar que seja abandonado, ou enfim. Hoje a gente vai em uma estrada, onde dizem que é amaldiçoada, só até que é uma estrada proibida, tá ligado? É uma estrada que é muito assombrada, já aconteceu vários acidentes lá. Pessoas desaparecem nessas estradas de terra até hoje. É um lugar, mano. Mano, é sério, é um lugar. Cara, eu gosto muito do pensamento do Renato Garcia. Olha só, tem uma estrada de terra aqui perto de casa, que as pessoas vão lá e somem. É, um senhorzinho com a senhora amada passou lá, sumiram. Meu primo foi com a prima, sumiu. Minha, sumiu. O que que o Renato Garcia fala? Hum, vou lá nessa estrada. Ninguém tem coragem de passar lá de madrugada. Ninguém passa lá, sinceramente. E mano, infelizmente, hoje a gente tá com a equipe bastante... O que que o Renato Garcia vai fazer? É precário, né mano? Reduzido, eu só tô com o Renan e com o Léo. E mano, essa lenda chamou a nossa atenção, né mano? É precário, amor. Eu fiquei curioso, mano. Na hora que falou que as pessoas aparecem na estrada, eu já fiquei meio cabelo e queria saber se é verdade. E falou, vamos lá. E ó, a gente tá indo já sentido, tá galera? A gente não tá muito longe. Eu mais ou menos sei onde fica. Eu já ouvi falar muito... Hum, que estrada assustadora, Renato Garcia. Vídeo grátis, vou lá. Muitos anos atrás, sobre essa lenda. Mas assim, é foda galera, porque tipo assim, é uma estrada, tá ligado? Então tipo, a gente não sabe realmente qual trecho é assombrado, porque é uma estrada muito longa, a gente não sabe onde é a lenda. É uma estrada de terra. É, uma estrada de terra, Renato. Eu acho que já chegou, Renato. É aqui? Acho. Ai meu Deus, é aqui? Mas então, mas tem dúzia, tipo uma encruzilhada aqui, né? Vixe, bagulho de encruzilhada eu já não gosto também, hein? É uma encruzilhada? Aham, tem estrada pra lá e tem estrada pra cá? Eu acho que aqui é. Mano. Ah, pega! Olha ali. Olha isso, mano. É que você tá louco! Mano, enfim, Renato. O carro nem entra na estrada. Eu também, mano, não sei se é verdade. Eu literalmente tô em dúvida. Você tá maluco, você tá maluco. A gente vê que realmente pra conferir se é assombrada, ter essa estrada aqui, a lenda é real. Por enquanto, ó, eu vou andar bem devagar. Mano, imagina, galera, não tem ninguém aqui, além de nós três. Mano, olha a luz da caminhoneta. Galera, a luz da caminhoneta acende forte e apaga. Renan, o que você tem de ser, viado? Renan, nunca nem vim pra esses lados aqui, tipo, de onde a gente tá. E é ruim, você não sabe o que que tem aqui. Quando é uma lenda, muita gente ouve falar o que que aconteceu, tal, não sei o que. Mas aqui, tipo, pessoas desapareciam. Só isso que a gente ouviu falar. Não foi necessário, não foi o suficiente vocês ouvirem que tem pessoas desaparecidas e naí pra vocês não iram. Você ouviu? Você tava participando no vídeo? Vai, 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 que não é real. Mora dessa, mas ninguém vem nessas horas aqui pra cá. Mas nada menos é que quando tem uma vizinha, alguém perto e fala da lenda pra gente, já dá a lenda. É, não, mas aqui nós já ouve falar há muito tempo, mano. Tipo, não tem nem vizinha, é uma estrada. Não tem morador, né, mano? Mano, é... Passa muita gente de tudo quanto é tipo aqui, né? Vai saber. Mano, eu queria falar, estrada é bastante longo, mas dizem que é nesse trecho aqui, Renan. Ah, não é, mãe. Vamos mais pra frente, vamos mais pra trás. A gente tá no meio ou tá... Porque eu não sei a distância dessa estrada. É muito longa essa estrada aqui? Não sei. Ah, é meio longa. Vou fazer o seguinte, mano. Bicho, é coberto de mato, mano. Eu vou descer lá. Ah, Renato Garcia, você é muito bom, cara. Ah, eu te amo, Renato. Nossa, eu tô no meio da estrada abandonada onde o satanás mora. Eu vou descer lá. É louco. Não vou. Vai lá. Vou descer lá. Mas vai sozinho? Não, eu só vou ver. Vou ver se tem alguma coisa perto. Só vou nada. Porque eu tô com muito medo, viado. Primeira vez que a gente vem, pouca gente. Só tá eu e o Leo. Não, foi o seguinte, é... Nossa, mano, eu nunca fui assim num lugar tipo... Mano, mas tá parado aqui no meio do... Galera, no meio do nada. Nas lendas também. Eu vou meia pra frente, então? Isso é tipo um lugar desconhecido pra qualquer um, mano. Tipo, pra tanto pra mim, pro Leo. Eu vou meia pra frente, então, mano. É, vamos dar uma olhada, né? Se eu vou não sair assim logo de cara. Nossa, rapaziada, dá muito medo, mano. Eu não meia do nada, velho. Caralho. Nossa. Mano, vai ter... Eu não vi nenhuma casa lateral. Vai fazer uma coisa que vai acontecer. Bagulho esquisito aqui. Demolir o chão. Nossa, Renan. Mano, eu vou descer. Sério mesmo, vamos voltar de onde a gente veio. É mesmo. Eu vou lá. A gente não sabe... Eu vou lá. O que que aconteceu? Eu vou pôr meu óculos antes de dar play. Porque se tiver alguma coisa, eu já tô aqui, ó. Protegido, não vou nem ver. Puta que pariu, que susto da porra. Que foi? Viu um bagulho ali fora, desgrama. Viu mesmo? Caralho, viado. Viu o que? Não, mano. Te juro que eu vi, mano. Que susto, viado. Não, para, Léo. Fecha o vidro então, vi. Nossa, que susto. Nossa, que susto. Mano, eu vi um bagulho passando, eu juro. Parece que o bagulho que tu colocou a cara no vidro. Não, sério mesmo, mano. Até eu fiquei curioso. Não, não treinei, não? Nossa, velho. Eu vou... Oi, que? É o melhorar do lado. Ô, Rê, pega o toque então. Eu vou descer, se nós não for descer, alguém tem que descer. Alguém tem que descer, não. Alguém tem que, pô. Alguém tem que descer. Como que a gente vai vir no meio de uma estrada onde some pessoas e tem alguma coisa amaldiçoada e ninguém vai descer desse carro? Alguém tem que descer. Aqui, ó. Alguém tem que ir lá gerar um conteúdo pra mim. Se acontecer alguma coisa, você já tá ligado. Só você me buscar. Só você me buscar. Tô morrendo de medo, velho. Não dá sinal, mano. Mano, eu tô tenso, velho. Ô, Léo, pega. Ô, Renan, vem aqui. Ó, eu vou descer, mano. Tô de volta? Lá do seu. Ó, minha... Tá indo, pagou? Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. Deixa eu desligar. Vai aqui, peraí. Pô, Léo, não desliga, não, mano. Tô tendo medo de não ligar. Vem aqui, vem aqui. Dá a arma, Léo. Mano, que cena tem, você viado. Léo, passa pra frente, Léo. Renan, sai daí. Tô, Renan. Tá aqui, Léo. Sai, Léo. Tá bom, Renan. Pega a lanterna também, Renan. Tô. Mano, eu vou ter lá na frente, mano. Não vai ficar um carro sequer pra dirigir se precisar fugir? Tô, vamos, então. Tô, Léo, a câmera. Mano, onde você vai aí? Só pra saber. Não, eu vou lá. Tem lá na frente. Eu vou exterr uma casa do tipo. Ô, Regan, mano. O que é que eu usei? Não sai da vista da gente, hein. O que é que eu faço, mano? Meio ele com a lanterna? Sim, né? Ah, mano, o Renato foi sozinho. Que isso? Mil likes e o tio grava... Tá maluco que eu grave em algum lugar assim, moleque? Pode ter dois milhão de likes aqui, pode... Ah, o Papa vem aqui em casa e me dá like pessoalmente, que eu não entro num lugar desse. Pô, não vai muito longe não, viado. Onde que ele tá indo, será? Mano... Vai. Ué, pera de funcionar a lanterna, mano. Oi! Não vai mais longe não. Não, Renato. Renatinho, Naná, Nanate. Tá com medo, mano? Eu tô, eu tô tenso, mano. Eu tô morrendo de medo, velho. Tipo, um lugar que nunca nem viu. Eu tô tremendo, sério, meu, mano. Eu tô tremendo de frio. Mano. Ô, Renato! Que que... Ei! Ô, viado! Ô, viado! Ô, viado! Ô, Renato! Ô, Renato! Não sai daqui, Léo! Não sai daqui! Que? Não, 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 eu vou... Ô, Renato! O que aconteceu, viado? Renato? Renato? Ô, Renato, cadê a lanterna sua? Mano, na moral. Aconteceu alguma coisa com você, mano? E essa lanterna aqui, parou de pussurar? Mano, o que aconteceu, velho? O que aconteceu com o Renato, mano? Mano, não me desculpa. Que isso? Sai, doido! Sai, doido! Sai, doido! Sai, sai! Que porra! Que isso, cara? Olha isso aqui, olha isso aqui, que isso? Bora, bora, bora! Sai, sai! Sai, sai, Renato! O que ele tá fazendo? Ô, Renato! Ô, Renato! Que coisa aí, não? Ai, minha mão! Ai, chuta, meu... Você tá louco, Renato? Ô, Renato! Para, viado! Mano! O que o Renato tá fazendo? Mano, não, não, não! Para, 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 para! Tua porra! Ó, Renato! Ó, Renato, cê tá louco, viado! Ô, viado! Tá porra! Ô, Renato! O Renato ficou maluco, tomaram o todinho do Renato. Mano, eu não tô chegando lá pra trás, mano. Alguém tomou o todinho do Renato Garcia, ele maluco. Mano, o que ele tá fazendo, ó, viado? Meu Deus! Ô, Renato, viado! O que é isso, mano? Deixa ele, passa em cima, passa em cima, vai embora, vai embora. Eu não tô chegando lá pra trás, hein? Cês têm a senha do canal? Se cês tiverem a senha do canal, só pega, passa em cima e bora. É a dele, viado! Ô, Renato! Se não tiver, tenta pegar antes. Não é ele, mano. Ele tá se morrendo, mano. Ele tá louco, viado. Pelo ritmo do ragatanga. Ele dança, ele curte. Mano, você vai virar pra onde, Renato? Cadê o Renato? Cadê o Renato? Ô, Renato! Cadê o Renato, mano? Cadê o Renato, mano? Merdozéu, tô em choque. Mano, cadê o Renato? Ô, Renato! Fechouzido, fechou. Ô, Renato! Ô, pare de brincadeira, viado! Ô, Renato! Mano, ele tá aqui não, não corre coisa não, mano. Ô, Renato, sai daí, viado. Tá tudo babando. Sai, sai, sai. Não, você atropelou ele, velho! Viado, ô, foi isso aí. Mano, você atropelou. Sem querer, viado. Sem querer não foi, pô. Tu não atropela alguém que tá em cima do teu capô sem querer, mano. Ô, Renato! Que pô, tá acontecendo, velho! Desculpa eu falar, mas tu não atropela alguém em cima do teu capô sem querer, pô. Calma lá também. Ai! Ô, o outro não consegue descer do carro. Viado, ele tá tudo sujo, mano. Por trás. Cadê a lanterna, mano? Cadê a lanterna, mano? Cadê a lanterna, mano? Não sei, mano. Vai, Renato! Renato! Acorda, mano! Renato! O que é isso, velho? Renato, ele tá babando, mano! Renato! Isso aí! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano! Ô, o que você fez comigo? Meu Deus do céu, mano! Tá, voltou, 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 voltou. Que desgrama, mano! Segura! Ô, Renato! Voltou! Sai daqui, viado! Ô, Renato! Sério, sério! O que aconteceu com você, mano? Eu, eu, eu! O que aconteceu com você, mano? O que aconteceu com você, velho? Ô, Renato! Segura ele! Ô, Renato! Segura ele, mano! Segura ele, velho! Renato! Você é louco, mano! Não faz isso comigo, não, mano! Não faz isso comigo, não, mano! Renato do céu, não faz isso comigo, não, mano! Não corre, não, mano! Renato, você é você, mano? Tô com medo, viado! Renato! Mano, eu não tô entendendo, viado! É você, né? Vem, velho! Eu tô indo! Vem, vem! O que aconteceu, velho? Vai na frente, vai na frente, velho! Deixa eu ver se eu vou! Que porra foi essa, viado? Ai, meu dedo, mano! O que foi isso? Onde você vai, desgramado? Onde você vai? Vamos devagar, velho! Onde você vai? Vai devagar, vai devagar, vai devagar! Olha lá! Você tá louco, mano? Ai, minha mão! Você deu um... Mano, você for correr, não, mano? Você chutou ele, viado! Ô, Renato! Caralho! Olha aqui! Eu tô batendo com a mané! Mano, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô tirando vocês aqui! Ai, minha mão! Renato, você tá bem? Tô bem, mano! Fora um chute que você me deu, viado! Calma aí, viado! Mano, eu não entendi nada! Vai devagar, porra! Vai devagar, caralho! Ô, Renato! Que porra de estrada é essa, viado? Cara, eu tô de choque ainda! Mas... Meu Deus do céu, mano! Eu volto a um comentário que eu já fiz antes. A minha maior preocupação aqui não é nem de morto. Não é das almas, das coisas. É de vivo, mano. Porque eles estão no meio do milharal, no meio do nada. Qual a chance de ter um bandido se escondendo ali? Alguém passando pra desovar um corpo. E eles estão ali... Para da rola! Viscito ainda com roupa de polícia. Tá filmando ainda? Mano, eu tô! Desliga as câmeras! Desliga! Desliga! Renato, o que aconteceu com você, mano? Perdão, Renato. Perdão? O que aconteceu, mano? Você tá bem? O que foi? Eu quase que eu atropelei você, mano. Mano, na moral... Renato, qual o que aconteceu com a minha mão? Eu tô sangrando, cara. Também, você quase se matou no meio do carro. Desliga a câmera, mano. Desliga! Por que você pulou no meio do carro igual um novo? Desliga não. O que aconteceu, mano? O que foi? Eu quase que eu atropelei você, mano. Mano, na moral... Renato, encosta aí. Tá sangrando, cara. Também, você quase se matou no meio do carro. Mano, você é louco, Renato. Desliga a câmera, mano. Desliga! Eu já desliguei a câmera. Fala comigo. O que aconteceu com você ali? Mano, não era você, não, mano. Na moral, o que aconteceu, mano? Você enforcou o Renan, você deu um brudão nele, mano. Você mordia a sua mão assim, mano. Você forçava a sua mão, velho. Com uma força. Você me grudou no meu pescoço, viado. O que é isso que é isso? Renato, é o que, mano. Você pulou em cima do carro. O que é isso que é isso? A gente tá longe de casa, mano. Mano, você deu um muro. O que? Você pegou um caminho totalmente diferente. Onde nós estamos indo? Pra casa, mano. Mano, você veio pra um lado e tá rodando um roto, mano. Onde você tá indo levar a gente? Ô, viado, você me deu um chute na mão, mano. Renato. Ô, viado. Que isso? 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 Ele tá infectado. Você não vai dirigindo mais, não. Você não vai dirigindo mais, não. Viado, acorda. Mano, ele desmaiou no volante. Que isso, cara. Que isso? Que isso? Que isso? Não, não, não. Tira esse cara daí, mano. Nem vem. Vem aqui. Vem aqui. Esse cara no volante, mano. Tá doido, tá doido, tá doido. Vai lá pra trás, vai lá pra trás, velho. Você tá atordoado, mano. Caminhoneta. Ô, viado, pra ir embora, só ir reto. Vamos colocar no mapa. Você tá louco. O Renato vai virar o zap agora. Vai. Calma aí, calma aí. Não tem ninguém seguindo a gente, calma aí. Não tem ninguém seguindo a gente. Dá meia volta, ele não tava vindo por aqui. Tava assim, pode ir reto. Dá meia volta, dá meia volta. Pode ir reto, pode ir reto. Pode ir reto, pode ir reto. O conversa tá bem, mano? Mano do céu, apaguei, velho. Vai devagar, né? Caraca, que bonito o ronco desse carro. Caralho, mano. Você desmaiou lá. Desmaiou? Vai caminhonete, mano. Você põe o muro, velho. Você tá vendo? Quem foi eu? Eu, mano. O Léo puxou frente de mão na hora. E eu puxei o volante pra cá. Ele puxou o volante pra esquerda. Você põe no muro, né? Caramba, velho. Caramba, velho. Gado, não volta mais naquele estado, eu juro, mano. Não volta mais lá. É a ideia mesmo. Mas o que você viu, mano? Eu puxei tudo do lado. Não vi, né? Você tem que ver que eu senti isso sim, mano. Apertou o coração? Não, que pressão aqui, mano. Eu não sei explicar, velho. Como assim, mano? Isso aí é portergeist. Quebra a moto. Segura, segura. Isso aí é portergeist. O portergeist assumiu o corpo do Renato. Um pouquinho mais pra frente, mano. O portergeist assumiu o corpo do Renato. Nós temos que conversar sobre isso, Jato. Não, mais pra frente. Não tem o que fazer, portergeist. Mano, meu pescoço tá doendo demais, Jato. Pô, encosta ali, Renato. Vamos dar uma acalmada. Isso, ali na frente, isso. Lá na frente, lá onde? Segue aquele cara lá. Ponte aqui agora. Aqui, ó. Vai aqui, ó. Renato tá com a mente do Zap, mano. Vou subir aqui mesmo. Tá melhor? Tá melhor? Tô ouvindo. Ai, você não vai dirigindo não, mano. Tô ouvindo? Boa. Dizem que é um turno. Vamos conversar em off agora. Conversar em off? Conversar em off? Ai, meu Deus, nossa. Vê se me asco essa sangrâna, não é? Apa, carai. Tá sangrâna, não é? Não, mano. Não, mano. Tá sentindo sem sua mão? Nossa, eu fui atropelado, velho, por Deus. Nossa, eu fui atropelado. Eu fui atropelado. Eu fui atropelado. Eu freiei o carro. Eu só achei que eles já passaram por cima de cima. E os caras se atropelaram mesmo, de verdade. Ih, acabou? Acabou. É isso, pô. Se você quer ver mais caçadores de lenda, deixa o seu like aí. A palavra do vídeo de hoje vai ser... Eu não sei qual vai ser. Faz uma frase aí que você queira, se você assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando que as lives agora estão acontecendo em outro canal. Clica aí no primeiro link da descrição, todo de 8 horas da noite, viu? Um beijo e tchau. 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 Tchau.